Olha só, amanhã foi para contabilizar os prejuízos, provocados por um grande incêndio aí no supermercado de Santo Anastácio, no oeste do estado. Fogo começou ontem à noite e só foi controlado durante a madrugada. O incêndio destruiu o estabelecimento e mobilizou dezenas de bombeiros da cidade. Funcionários deram duro hoje para salvar o que restou. A maior parte das mercadorias foi consumida pelo fogo. Todos estão abalados. É muito triste, viu? É muito triste. Não dá nem para acreditar. Está todo mundo em choque, ainda não caiu a ficha. Muito difícil. São pessoas que não mereciam, são pessoas muito boas. Eu já estou aqui um ano e meio, acho que uma das mais recentes contratadas, porque todos os funcionários são antigos, de 9, de 15, de 20 anos, tem funcionários de 30 anos aqui. Um lugar ótimo de trabalhar. Sentimento de tristeza que tomou conta das ruas da pequena Santo Anastácio. Dá um coração de ver isso. É uma pena, porque a gente frequenta aqui direto, toda a minha família. Conheço o mercado aqui desde quando eu era criança. Ele era pequenininho. Muito triste. O incêndio começou ontem, por volta das 8 da noite, cerca de uma hora depois que o mercado fechou. Nestas imagens, feitas por moradores, dá para ver como o fogo se alastrou rapidamente, deixando um rastro de destruição. Equipes do Corpo de Bombeiros, de mais duas cidades, deram apoio nos trabalhos. Levaram seis horas para controlar as chamas. Pela manhã, havia ainda pequenos focos de incêndio. A gente está vendo aqui, as duas viaturas do Corpo de Bombeiros continuam no local e vão ficar aqui até que o trabalho de rescaldo seja concluído. Isso deve levar o dia todo. Somente depois disso é que o mercado vai ser liberado para perícia. No mercado, trabalhavam 60 funcionários. Por sorte, quando o incêndio começou, não havia mais ninguém no estabelecimento. Olha que grande tragédia. Ainda não se sabe exatamente o que provocou o incêndio. As possíveis causas serão apontadas pela perícia. Nós tentamos contato com o dono do mercado para ele comentar sobre os prejuízos, mas não conseguimos aí contato com ele.